Música Blender Retail 3D A Nuno Lemon foi escolhida porque ela tem uma concepção de loja, de produto, de posicionamento Aonde mira justamente a comunidade, o relacionamento com as pessoas, o seu entorno Então ela apresa muito pelos seus clientes A ponto de, desde fazer produtos customizados, que a gente tem aqui em Simulab, que vocês vão conhecer Quanto aulas de yoga, aulas de bem-estar Uma comunidade absolutamente integrada que participa desse mundo yoga, bem-estar, reflexão Então é isso que ela foi feita e é dedicada para isso Quer dizer, ela tem essa história que gera esse amálgama da marca Da marca, boa É uma calça de yoga, mas que serve para você viajar, mas que serve para você no trabalho E está bombando, entende? Então é isso que eu faço com aulas, que ligado em produtos incríveis E você vê que o posicionamento de preço é bem curinho aqui E realmente pega aquela fatiga pública ou abrindo No mercado norte-americano, que seria pessoas muito vítimas, entendeu? Vem aqui só para te filmar, pô Não, não, não O que você gostou dessa loja? Cara, não sei se você sabe, Pedro, mas essa loja foi numa pesquisa da Associação de Shoppings Americanos ano passado Considerada pelos consumidores, a loja é a marca mais importante para tração de tráfego em shoppings de classe B Sério? Então, essa loja, ela estampa a importância que o lifestyle está tomando na vida das pessoas Acho que é uma loja super bacana, que tem uma moda bem legal para quem faz, pratica yoga E agora outros tipos de exercícios Então acho que vale a pena vir conferir Aí, opa!